Amiguinho, no copo medidor tem meia xícara de óleo, coloquei meio de água e meia xícara de leite Aí uma colher bem cheia de sal, coloquei na leiteira e levei para ferver Essa receita amiguinho é da minha avó, uma receita muito antiga que nós achamos no cardeninho dela Coito frito de polvilho Aí é polvilho azedo, escaldei o polvilho, mais ou menos 400 a 500 gramas de polvilho Fui mexendo para misturar e deixei esfriar Em seguida eu coloquei uma colher de açúcar, dois ovos e comecei a mexer Eu fui colocando um pouquinho mais de polvilho até chegar a minha massa nesse ponto aí Eu gastei mais ou menos 500 gramas de polvilho Massa espetacular, comecei a enrolar, pus em cima da mesa Fui fazendo os charutinhos, fazendo os biscoitinhos Olha só para você ver Amiguinho, parecendo brincadeira de criança Porco baixo, coloquei para fritar Minha avó usava gordura de porco, mas eu estou fritando o óleo Ei, saudade da minha infância, ei, saudade da vovó Coloquei a tampa aí, porque o dela espirrava, mas me ensinaram a colocar o açúcar para não espirrar Coloquei e realmente não espirrou não Olha só, ele vira sozinho, viu? Está viva a viradinha que ele deu aí? Olha, vamos dar uma mexidinha, espalhando ele para lá, para cá Vamos tirar o biscoito, isso, mas essa colher não está boa não Vou trocar ela, deixa eu pegar uma colher melhor aí Olha só, primeira rodada já foi embora A molecada já comeu tudo, vamos fritar a segunda Ficou bom, viu, amiguinho? Ficou torradinho, crocante, melhor de bom Olha a colher aí de novo Não, essa não está com nada não Vou pegar a outra, calma aí Agora sim, olha a colher Essa aí dá para tirar os biscoitos Hum, olha só, amiguinho Colocar no papel a toalha e levar para os meninos comerem Isso aí eu acho que minha avó não aprovava não Peguei a massa de sal e enrolei ela no açúcar Eles queriam de doce, eu fiquei com preguiça de fazer Vamos lá, vamos ver se vai dar certo Passei açúcar nesse resto de massa aí E levei para fritar, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí Acho que a minha avó está se revirando lá no túmulo, tadinho Vamos colocar para fritar É, fritou, deu certo Só que eles estão ficando mais moreninhos Vamos retirar Colocar aí no papel Vamos servir isso aí Vamos servir para meninagem Está tudo esperando Cada fritada eu já fiz tudo acabando Não espera não Olha, amiguinho, esse é o de sal Olha só, mais branquinho E o que está aí do lado é de açúcar Bem mais moreninho aí, ó Esse aí é de açúcar Ficou bom, viu? Ficou bom, mas eu prefiro do sal Olha a diferença dos dois Amiguinho, eu não sei que não Mas com cafezinho ficou melhor de bom Você não acredita não Não sobrou não E aí E aí E aí E aí E aí